Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da Cidade Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a arte cistente e a educação física. E para começar, nada melhor do que apreciar um espetáculo de circo. Vamos lá? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a arte cistente e a educação física. E para começar, nós iremos falar sobre a arte cistente e a educação física. E para começar, nós iremos falar sobre a arte cistente e a educação física. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que há no circo? Quem já foi em um circo sabe o que tem no circo, gente. No circo tem palhaços? Tem, né? Tem palhaços. O que mais que a gente pode encontrar aí no circo, né? Além desses palhaços? A gente encontra também outros tipos de assistentes, além desse diálogo que há entre palhaços, como por exemplo a cama de pregos, o contorcionismo, né? Nós vimos também atividades relacionadas aí com a corda, com o equilíbrio, vários outros tipos de atividades dentro de um circo, além daquela parte teatral que tem entre os palhaços. E o que vocês mais gostam aí de ver no circo? Você acha que podemos ver alguma apresentação no circo que tem a ver com a educação física? Será? E sim, que atividades são essas? Nós temos a atividade de equilíbrio que acontece no circo, né? Eles tentam equilibrar objetos, né? Ou até mesmo tentam se equilibrar, por exemplo, em uma roda, né? São atividades de equilíbrio, tem a ver com a educação física? Tem. Malabarismo tem a ver com a educação física? Tem. Aquelas atividades que eles fazem com a corda tem a ver com a educação física? Tem também. Acrobacias também tem tudo a ver com educação física. Respeitável público, o circo chegou na sua escola. Alegria, surpresa e encantamento são alguns dos sentimentos que o circo desperta nas pessoas, né? Quando a gente ouve isso, geralmente nas cidades menores tem os carros de som, né? Que vai avisar aí que o circo está na cidade. Dá uma emoção, né? Uma mistura aí de sentimentos, de alegrias. Praticar atividades circenses proporciona todos esses sentimentos e ainda favorece a diversão e o conhecimento do próprio corpo. Aumenta o equilíbrio e a coordenação motora que desenvolve também o reflexo e os sentidos. Com as atividades circenses na educação física, você irá desenvolver competências. Além dessas competências que são socioemocionais, que eu disse anteriormente, nós ainda podemos utilizar esse tipo de ferramenta, né? Neste caso, o uso desse esporte que acontece dentro do circo, como uma ferramenta educacional. E é isso que nós iremos fazer hoje. O circo é uma das manifestações artísticas mais antigas do mundo. Ele representa a cultura humana. Foi sendo construído ao longo de muitos séculos e sua origem é de difícil precisão. Não se sabe exatamente quando o circo foi criado, né? A arte circense é uma arte que está relacionada ao circo. São artes realizadas por palhaços, malabaristas, entre outros, né? A origem foi desde a antiguidade, há mais ou menos mil anos. Não se tem uma data precisa. Mas começou-se a se formar durante o Império Romano, certo? As primeiras manifestações existentes que, se tem notícia, foram registradas há mais ou menos 5 mil anos, né? Em pinturas que foram encontradas na China. Sabe aquelas pinturas rupétricas que a gente falou na outra aula? É mais ou menos aquilo. Foram registros, né? Foram pinturas que foram encontradas. Claro que há 5 mil anos não foram essas pinturas rupétricas, mas são pinturas que demonstravam algum tipo de arte existente e elas retratavam acrobatas contorcionistas e equilibristas dentro dessa imagem. Por isso que se acredita que as primeiras manifestações tenham sido há cerca de 5 mil anos atrás. Acredita-se que os primeiros desenhos de equilibristas e contorcionistas tenham sido gravados em pirâmides egípcios, numa tumba de Beni Hassan, né? Onde o malabarismo era utilizado em rituais. Hoje vocês vão conhecer algumas das atividades, jogos existentes, e nós vamos aprender esses jogos e saber adaptar esses jogos no nosso dia a dia como uma forma de atividade física. Aproveite para entrar no picadeiro e se divertir. Enquanto a prova é falando aqui, tem algumas atividades que vocês podem fazer na casa de vocês, certo? Vou apresentar também alguns vídeos relacionados à artes e senso, vocês vão ver como é que acontece, né? Isso. E vocês podem estar desenvolvendo algumas dessas atividades aí na casa de vocês. Então, aproveite para entrar no picadeiro e se divertir. Olha só, o que tem no circo? Lá no início da aula, eu fiz algumas perguntinhas para vocês. E dentre essas perguntas, eu perguntei o que tem no circo, né? No circo, tem acrobacias com cordas, não só com cordas, mas com lençóis também, né? Acrobacias de solo, roda, poncho e vela e parada de mãos, equilíbrio de objetos, malabares com bolas, lençóis, dramatização de cenas com palhaços. Essas são algumas coisas que a gente encontra aí no circo. Aí nós temos algumas acrobacias com cordas, né? Com lençóis também, como a gente vê aqui na imagem. Além de ser com lençóis, tem aquelas outras com cordas, onde eles penduram nessas cordas ali e eles começam a fazer alguns movimentos, né? Indo de um lugar para outro. Temos acrobacias de solo. E aí vocês conseguem fazer esse tipo de acrobacia? Esse é mais simples, né? Vocês como crianças, tem um corpinho aí mais mole, né? Dá para desenvolver esse tipo de atividade. Nós temos no circo também equilíbrio de objetos, né? Como se equilibrar em uma roda ou até mesmo equilibrar outros objetos aí, como acontece ali com a bola, né? Temos também malabares com bolas, né? O malabarismo aí com bolas. Pode ser com pinos também, que existe no circo. E temos também a dramatização de cenas com palhaços. Quais modalidades vocês gostariam de vivenciar ou aprender relacionadas ao circo? Eu falei sobre algumas dessas modalidades. E aí? Quais vocês gostariam de vivenciar? Quais vocês gostariam de aprender a fazer relacionadas aí ao circo? Aí eu vou apresentar para vocês uma atividade aqui de acrobacia, certo? Que é uma arte do circo e que está associada à educação física também. Vamos assistir? Vamos assistir? Vamos assistir? Vamos assistir? Música 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 Nesse tipo de atividade Esse tipo de atividade, na verdade, pode ser feito em cordas também Mas vocês fazendo aí no chão Pode ser feito a estrela, a cambalhota, rolamento e parada de mão Esse tipo de atividade relacionada à acrobacismo A gente viu também no assunto relativo à ginástica Quando a gente trabalhou a ginástica O que vocês devem usar, então, para fazer esse tipo de atividade? Colchonetes, já que de cordas não é possível a gente fazer Que é algo mais complexo Mas vocês podem utilizar colchonetes Que vai servir aí para amortecer o impacto das quedas E proporcionar maior segurança a vocês, né? E o que vai se desenvolver relacionado à educação física com a acrobacia? Vai dar força e resistência aí aos músculos de vocês, certo? Outra atividade é o malabarismo Vocês vão aprender agora como fazer malabarismo Vamos lá? Outra atividade é o malabarismo Tchau, tchau. 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 Fala pessoal, eu sou o Bernardo, seu amigo do treino e hoje eu vou ensinar vocês a fazer malabarismo com três bolas. É uma habilidade relativamente simples que você pode aproveitar para aprender nesse período de quarentena, onde várias pessoas estão bastante entediadas fazendo os exercícios em casa e é algo que você pode fazer entre os descansos de cada exercício. Ao invés de você descansar sentadinho no chão ou vendo TV ou vendo seu celular, você pode simplesmente começar a fazer um pequeno malabarismo por 30 segundos, um minutinho, dois minutinhos, para manter a sua atenção e o seu foco. Dependendo de quanto tempo você for investir por dia em aprender a habilidade, talvez demore uma semana, talvez demore três dias, talvez demore até um dia você aprenda rapidinho, tudo vai depender de quanto tempo você vai praticar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você não vai começar com três bolas, você vai começar com uma só. Então vou deixar duas bolas aqui do ladinho, segurando a bola com a sua mão dessa forma aqui, você vai segurar ela mais ou menos aqui na altura do seu braço flexionado, do seu antebraço flexionado com o seu braço em 90 graus, assim como está o meu, e vai jogar a bola pra cima pra outra mão, dessa forma, jogou pra cima, jogou pra cima. Não joga a bola assim de lado, isso aqui não vai adiantar nada pra você. Você precisa jogar a bola numa altura em que ela passe na frente dos seus olhos. lados. Então, bem simples, é só jogar a bola de uma mão pra outra. Você vai treinar a sua memória muscular, você vai treinar a sua coordenação olho-mão. com essa habilidade dominada, você vai pegar duas bolas agora e o seu objetivo vai ser jogar as duas ao mesmo tempo, uma depois da outra, na verdade. Começar jogando com a minha mão direita e depois com a mão esquerda e você vai ter que trocar as bolas de mão. mais jogando elas pra cima, como você estava jogando com uma bola só. Primeiro começa jogando com a sua mão direita, faz cinco jogadinhas com a direita e depois começa jogando com a esquerda, você precisa treinar suas duas mãos por igual. Relativamente simples também, você vai simplesmente treinar, passar uma bola de uma mão pra outra, lembrando sempre de procurar jogar a bola na altura dos seus olhos. Eventualmente as bolas podem ir um pouco pra frente, você pode precisar dar uma passada pra buscar, mas não tem problema. Esse tipo de habilidade de você fazer o malabarismo. Estando parado no mesmo lugar, vem com o tempo. Dominada essa habilidade, nós vamos finalmente usar três bolas. O seu objetivo agora é conseguir fazer o que você estava fazendo na fase anterior, mas trocar todas as bolas de mão. Então se eu começo com duas bolas na minha mão direita e uma na esquerda, eu vou terminar com essas duas bolas na minha mão esquerda e uma bola na minha mão direita. Vou demonstrar. Simples. E vai de um em um. primeiro você começa com uma troca e sempre invertendo as mãos, começa com duas bolas na direita, agora eu tenho duas na esquerda, então vou jogar com as duas na esquerda e e assim você vai, sempre procurando concluir a troca. A partir disso você vai tentando fazer mais trocas, duas, três, quatro, até que você consiga manter o malabarismo constante dessa forma, já fiz um pouco mais. E eventualmente você vai conseguir fazer tudo com bastante tranquilidade. depois que você domina o malabarismo com três bolas existem alguns caminhos, você pode tentar jogar as bolas um pouquinho mais alto, você pode tentar jogá-las mais baixo e você pode até tentar fazer com quatro bolas, o que é bastante difícil para você poder praticar em casa com tranquilidade. Você pode usar bolas de tênis, só que um grande problema é que quando você deixa elas caírem, elas quicam, então elas vão acabar indo bem para longe toda vez que você falhar, isso pode até te dar um cansaço no início, porque você vai ter que estar buscando as bolas o tempo todo. Uma alternativa, que eu já vi algumas pessoas fazerem, é encher sacolinhas bem apertadas com grãos, tipo arroz, alpiste. Dessa forma, quando eles caem no chão, eles não quicam, não vão embora, mas se você não tiver nenhuma alternativa, você pode usar as bolas de tênis, você pode usar laranjas, limões, desde que você consiga deixar duas bolas ou dois objetos na sua mão com tranquilidade. As duas bolas cabem na minha mão. Então, se fossem laranjas grandes, por exemplo, elas não caberiam, mas limões normalmente cabem tranquilos, são verdes, iguais essas bolas de tênis, você vê o vídeo e você já se habitua com tranquilidade, porque tudo é verde e isso faz todo sentido. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Bom, galerinha, a gente vai ficando por aqui, pegue seu percurso pedagógico, realiza suas atividades com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.